Meu mundo, você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é quem lança Lança mais e mais Só vou te contar um segredo Não, nada, nada de mal nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Não venha me dizer o que será Da minha vida sem você Noites de frio Dias não há E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Eu vou te amar E tudo de lindo que eu faço Vem com você Vem feliz Você me abre seus braços E a gente faz O país Vem feliz Amém.